Fala aí, beleza? Bom, nas últimas aulas eu conversei com você sobre a importância do tráfego orgânico e como a gente começar a aplicar a estratégia. Desde escolhendo o produto, entendendo quem é a persona daquele produto, quais os canais que aquela persona tá e agora o que falar pra ela e como falar pra ela, beleza? Então, o que falar pra ela? Como é que a gente vai fazer isso? Vai funcionar da seguinte maneira. Você, logicamente, não vai acordar de manhã e pensar, cara, eu tenho que me comunicar lá na minha fanpage, tenho que entregar o conteúdo e vou pensar aqui o que eu vou fazer. Não, você vai se planejar, você vai criar uma pauta pra isso. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai criar uma pauta? Primeiro de tudo, você vai ter, então, o produto, você já sabe qual é o produto, você já conhece aquela persona e você sabe onde aquela persona tá, beleza? A partir dali, você vai começar a frequentar os mesmos lugares, os mesmos lugares onde aquela persona frequenta. Como você vai fazer isso? Você vai entrar na fanpage que ela curte, você vai entrar nos grupos de facebook onde ela está, você vai começar a procurar vídeos que ela gosta de ver e você vai fazer tudo. O processo de meio que perseguição daquela persona. Só que você vai começar a entender nos comentários de cada lugar desse o tipo de papo que a pessoa gosta de ter. Por exemplo, se você, utilizando o exemplo do sofá, digamos que a gente olhou um produto que ensina a vender sofá ou uma loja de sofá, enfim, e a gente tem aquela persona e a gente começa a procurar o quê? Começa a procurar conteúdos que aquela persona está procurando na internet. Então, a gente vai entrar em lojas como Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, lojas grandes que vendam sofá, vendam móveis e a gente vai começar a entender ali como aquela loja se comunica com a persona deles e como a persona se comunica com a loja. Quais dúvidas daquela persona? O que ela quer saber? E a partir dali, daquelas dúvidas, você pode olhar em tudo quanto é lugar, você pode olhar no Yahoo Respostas, você pode olhar comentários na Amazon, você pode olhar comentários no YouTube, você pode olhar comentários em tudo quanto é lugar, você vai perseguir de fato aquele conteúdo e a partir dali, entendendo o que a persona gosta de ouvir no Instagram, no Facebook e tudo mais, a gente vai começar a separar palavras. Por exemplo, a persona lá do sofá, ela está procurando por, sei lá, sofá azul. Então, a gente começa a separar sofá azul, de repente ela procura lá preços de até 500 reais e você começa a selecionar preços de até 500 reais e você vai começar a jogar palavras até soltas baseados naquela pesquisa que você está fazendo para começar a entender a persona, beleza? A partir daí, existem algumas outras ferramentas que você pode entrar e começar a buscar e a ferramenta começa a te entregar alguns dados, como palavras mais buscadas, o volume de busca, os erros gramaticais que as pessoas colocam para procurar determinado assunto. A gente pode criar outras estratégias, mas isso em um nível mais avançado. Por agora, você vai começar a fazer isso, começar a entender e começar a criar uma pauta. A partir dessa pauta, você vai selecionar dias onde você vai entregar conteúdos. Digamos que a gente criou uma conta no Instagram, um perfil no Instagram e criou uma fanpage apenas, beleza? Eu vou entregar o mesmo conteúdo no Instagram e na fanpage? Sim ou não? E aí começam as decisões. Pô, vou criar o mesmo conteúdo e vou colocar na fanpage e no Instagram, beleza? A partir daí, você vai publicar quando e qual a frequência? Vai ser só as segundas-feiras? Vai ser segunda e sexta? Vai ser segunda, quarta e sexta? Vai ser todo dia? Ou vai ser segunda, 11 horas da manhã e sexta, 7 horas da noite? Vai ser segunda às 11 e às 6 também às 11? Então, a gente começa a planejar a entrega de conteúdo a partir de todo o planejamento que a gente fez, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no blog, seja onde for que a gente for aplicar tudo isso de tráfego orgânico, beleza? E tá, Tiago, entendi. Eu já sei o que eu tenho que falar com a minha persona. Eu já sei exatamente como criar uma pauta, isso tudo eu já entendi. Mas como é que eu vou falar com ela para eu conseguir fazer uma conversão? A partir do momento que você já tem o conteúdo que você vai usar para falar com a persona, a gente começa a aplicar gatilhos que são muito importantes, principalmente quando a gente for usar o WhatsApp para vender, beleza? Que eu vou falar mais para frente. E então, quais gatilhos são esses? São gatilhos essenciais, que são a conexão. Primeiro de tudo, você precisa se conectar com a persona. Por que você precisa se conectar? Se você já se conectar no início, se a persona fala sobre o Vasco da Gama e você chega com o papo sobre o Flamengo, ali já corta a relação, beleza? Então, precisa ser uma conexão já de cara. Então, se a persona fala sobre A, você tem que começar o papo falando sobre A. Então, se a persona lá do sofá, ela tá procurando o sofá azul, você tem que começar um papo sobre os benefícios de ter um sofá azul na sala. Não adianta a persona falar sobre o sofá azul e você começar um papo sobre uma cadeira de madeira colorida para a sala de estar, que vai ficar muito mais bonita do que um sofá azul. Então, primeiro de tudo, precisa se conectar, beleza? Então, o benefício do sofá azul, a importância de ter um sofá azul na sala, o que representa a cor azul dentro de uma sala de estar. Enfim, cara, tipo, você tem que começar a aplicar a conexão logo de cara nesse bate-papo, beleza? E entre outros gatilhos, como, por exemplo, a autoridade. Você vai utilizar o gatilho também da autoridade porque você acaba se tornando uma pessoa especialista naquilo que você tá se propondo a falar. Esse é um dos seus objetivos. Por quê? Se essa persona chega até a sua fanpage e você é um cara que só fala sobre sofá o tempo todo, beleza, esse cara deve saber o que tá falando. Ele só fala de sofá. Ele automaticamente se torna um especialista em sofá, beleza? Agora, se o cara entra na sua fanpage e tem uma postagem de sofá, uma postagem sobre carro, outra postagem sobre como ganhar dinheiro com curso de inglês, enfim, com várias coisas separadas ou até mesmo com coisas aleatórias, tipo, mas dentro do mesmo campo. Se o cara tem uma postagem sobre sofá e o cara tem uma postagem sobre como colocar quadros na parede do quarto infantil ou uma outra postagem sobre como escolher o melhor carpete, ainda tá dentro do mesmo quadrado ali, tá dentro da mesma parte de decoração e tudo mais. Mas se você meio que se especializa em falar só sobre sofá ou até pode ter essas coisas em volta, mas se você se focar mais naquilo que você tá se propondo a falar com a persona, automaticamente você se torna uma autoridade na frente dela, beleza? Um outro gatilho muito importante é a prova social. Então, é importante aplicar prova social, mostrar que o seu conteúdo tá sendo relevante pra muitas pessoas, mostrar que tem muita gente ali naquele momento curtindo a sua fanpage, que tem muita gente dentro do seu grupo, que tem muita gente seguindo o seu perfil no Instagram, que tem muitos seguidores no YouTube. Enfim, essa prova social também aumenta a autoridade, já que se esse cara tá numa fanpage falando sobre sofá com dois seguidores apenas na fanpage, eu vou olhar de um jeito, você vai olhar de um jeito e a persona também vai olhar de um outro jeito. Agora, se esse cara tá falando sobre sofá numa fanpage com duas mil ou dois milhões, ou enfim, muito mais pessoas, automaticamente, cara, essa persona vai olhar, eu vou olhar, você vai olhar e entender que, cara, essa fanpage aqui não é pouca coisa. Ela tem muito conteúdo, tem bastante coisa, tem muita coisa falando sobre sofá, tá falando a minha língua, tem muita gente curtindo, tem muita gente aqui interagindo e tudo mais, então esse cara realmente vale a pena eu confiar, vale a pena eu dar uma atenção pra ele. Beleza? E outros dois gatilhos muito importantes é a escassez e também a urgência que você vai aplicar já aí no momento mais de venda, momento mais de oferta dentro do seu funil do tráfego orgânico. Então, se você vai fazer uma postagem exclusivamente para venda, você vai começar a aplicar determinados gatilhos mais voltados à venda. Então, você pode começar a entregar que aquele produto, ele tá escasso, ele vai acabar tal dia, ele vai acabar amanhã, tem poucas unidades no estoque, ou aquela promoção lá tem um prazo, o tempo tá passando, tá acabando, você vai aumentando ali a escassez do indivíduo. Ou você já começa a aplicar também no momento já de final, uma urgência de agora ou nunca, ou você compra agora ou nunca mais, a promoção encerra daqui a dois minutos e acabou, acabou, agora, tente uma próxima vez. Enfim, você vai aplicar diferentes gatilhos dentro do seu conteúdo do que a persona já quer ouvir. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um determinado produto, A gente vai pegar esse produto e vai estudar um pouquinho sobre ele, entender um pouquinho sobre a persona desse produto, entender onde ela tá, beleza? Entendendo onde essa persona tá, a gente vai começar a pesquisar sobre os conteúdos que ela gosta, os conteúdos que ela tá consumindo, pra gente começar a criar uma pauta, beleza? A partir dessa pauta, a gente vai escolher, então, os conteúdos que a gente vai entregar em determinados tempos, a frequência que a gente vai entregar conteúdo em determinado canal. E a partir dali, a gente vai começar a aplicar os gatilhos dentro desse fluxo todo pra fazer essa persona comprar com o tráfego orgânico, beleza? Então, nas próximas aulas, eu vou fazer tudo isso de forma prática lá na minha tela do computador, beleza? Então, até lá. Valeu!